Olá Viva Angola, sejam todos bem-vindos. Já estamos no ar para mais um dia de trabalho. Hoje é sexta-feira e abrimos assim, sempre em grande. Você que está aí do outro lado, não saia daí, permaneça no sofá. Hoje é sexta-feira, dia de muitas novidades e surpresas. TV Belas, juntos criamos a nossa história.